Já tem até QR Code aqui pra te ajudar a apontar a câmera do seu celular e já ir direto pra o site, ó. João Pessoa vacina todos os públicos a partir dos seis meses. No T5 tem todas as informações, pessoal que tá mandando pra mim, principalmente na rede social. Tomei em março, já posso tomar. Tomei Janssen, ó. No T5 tem tudo, além dos pontos, os dias que você precisa observar. Quantos dias tomou a primeira, pra quantos dias tem que tomar a segunda, o tipo da vacina, se foi Pfizer, se foi Janssen, tá? Tem tudo no T5. Ei, deixa eu só complementar essa informação do T5 com a outra situação que também tá sendo muito procurada agora, que é a história dos testes, tá? Atenção, meu povo, que tá precisando aí fazer teste pra Covid-19. Ontem a gente não teve a testagem, né, por conta aí do feriado, mas também é destaque do T5. Aponta a câmera do seu celular pro QR Code. A retomada dos testes hoje, tá bom? Então, pausa somente ontem no feriado. Hoje, volta dos testes pra Covid. Destaque pra você aí na tela, os locais, ó, unidade de saúde da família, sem a necessidade de agendar nas policlínicas do Cristo e também de Jaguaribe. Atenção pros horários, tá? Jaguaribe só até 11 horas, no Cristo vai até 4 da tarde, mas tem um intervalo pro almoço, tá? Então, atenção você também que teve contato com alguém, tá com algum sintoma, tá preocupado, quer fazer o teste, precisa fazer o teste. No T5 tem também todas as informações da vacina e do teste, tá? Força, se cuida, que tem uma onda aí passando e a gente vai passar por ela, se Deus quiser, sem nenhum prejuízo maior do que a gente já viveu até agora, né? Vai lá, portal t5.com.br 734. Porque ainda falando sobre essa onda de Covid...